Digamos que temos uma circunferência e depois temos o diâmetro dessa circunferência. Vou desenhar o melhor diâmetro que conseguir. Está muito bom. Este aqui é o diâmetro da circunferência, ou um diâmetro da circunferência. Vamos supor que tem um triângulo onde um diâmetro é um lado do triângulo e o vértice oposto, esse lado, se encontra algures na circunferência. Então, digamos que o ângulo ou o vértice oposto a este diâmetro está na circunferência. Portanto, o triângulo parece com isto. O que vamos ver neste vídeo é que este triângulo vai ser um triângulo retângulo. O ângulo de 90 graus vai ser o ângulo que é oposto a este diâmetro. Não quero rotulá-lo para já, porque isso iria estragar toda a diversão. Agora, vejamos o que podemos fazer para mostrar isto. Bem, temos no nosso estojo de ferramentas a noção de ângulo inscrito e a sua relação com o ângulo ao centro com o mesmo arco. Então, vamos olhar para isto. Portanto, digamos que este é um ângulo inscrito. Vamos chamá-lo de θ. Agora, digamos que este é o centro da circunferência. Depois, este ângulo aqui passa a ser um ângulo ao centro. Vou desenhar outro triângulo aqui, outra reta aqui. Aqui temos um ângulo ao centro. Este é um raio. E este é mesmo um raio. Na verdade, esta distância é a mesma. Mas aprendemos em vídeos anteriores que a este ângulo, a este ângulo inscrito, corresponde este arco aqui. O ângulo ao centro ao qual corresponde o mesmo arco vai ser duas vezes este ângulo. Provámos isso há uns vídeos atrás. Portanto, este vai ser 2θ. É o ângulo ao centro correspondente ao mesmo arco. Agora, este triângulo aqui, este aqui, é um triângulo isósceles. Podia rotulá-lo e desenhá-lo assim. Se eu rodasse, ficaria assim. O lado verde ficaria assim por baixo. Ambos têm o comprimento R. Este ângulo de cima é 2θ. Então, tudo o que fiz foi rodá-lo e desenhá-lo desta forma. Este lado é aquele ali. Tendo em conta que os dois lados são iguais, o triângulo é isósceles. Portanto, estes ângulos da base têm de ser iguais. Este e este têm de ser iguais. Ou, se os fosse desenhar aqui, este e este tinham de ser exatamente o mesmo ângulo da base. Agora, vejamos. Já usei θ. Vamos usar x para estes ângulos. Então, este tem de ser x e este também tem de ser x. Portanto, o x vai ser igual a quê? Bem, x mais x mais 2θ tem de ser igual a 180 graus. Todos estes ângulos fazem parte do mesmo triângulo. Portanto, vou escrever isto. Temos x mais x mais 2θ e tudo tem de ser igual a 180 graus. Obtemos 2x mais 2θ igual a 180 graus. E obtemos 2x é igual a 180 graus menos 2θ. Dividimos ambos os membros por 2 e obtemos x igual a 90 menos θ. Então, x é igual a 90 menos θ. Agora, vejamos o que podemos fazer mais com isto. Bem, podemos olhar para este triângulo aqui. Neste triângulo, este lado aqui, esta distância aqui, é também o raio de uma circunferência. Esta distância aqui, que já rotulamos, é o raio da circunferência. Então, mais uma vez, este também é um triângulo isósceles. Estes dois lados são iguais. Portanto, estes dois ângulos da base também têm de ser iguais. Logo, se este é θ, este também vai ser igual a θ. Na verdade, já usámos esta informação. Usámos-la para mostrar o primeiro resultado dos ângulos inscritos e a relação entre eles e os correspondentes ângulos ao centro com o mesmo arco. Portanto, se este é θ, este também é θ, porque este é um triângulo isósceles. Então, qual é o ângulo total que aqui se encontra? Bem, vai ser θ mais 90 menos θ. Este ângulo vai ser θ mais 90 menos θ. Bem, os dois θ cancelam-se um ao outro. Portanto, independentemente do que aconteça, desde que um lado dos triângulos seja o diâmetro e depois o ângulo ou o vértice do ângulo oposto, oposto a este lado, se encontre na circunferência, então este ângulo aqui vai ser um ângulo reto. e este vai ser um triângulo retângulo. Portanto, se fosse desenhar algo aleatoriamente como isto, se fosse buscar um ponto aqui como este e o desenhasse assim, este seria um ângulo reto. Ou se desenhar algo assim, este também seria um ângulo reto. Para qualquer um destes, poderia fazer exatamente a mesma prova. De facto, todo este argumento não dependeu do sítio onde colocámos o vértice. Assim, o mesmo argumento poderia ser aplicado a qualquer um destes triângulos.